E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu preciso de música, só meus filhos e cabelo Mesmo com ponta make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha